Fala aí meus amigos investidores de Shiba Inu, como vão vocês? Tudo na paz? Shiba Inu aí com problemas com seu ecossistema Shibarium que parece que tem uma cópia de ID de uma blockchain já existente e isso está gerando um grande problema para a Shiba Inu muita notícia, muita especulação, muita gritaria, Bonnie despencando 10% a gente tem que olhar todo esse ecossistema da Shiba Inu eu como investidor e olha que eu invisto em Shiba Inu desde o seu lançamento já ganhei muito dinheiro com Shiba Inu, agora ela enfrenta esse problema eu sou o Rao Maru, se você gosta desse conteúdo aproveita, deixa um like torne-se inscrito aqui do canal, lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda vamos aqui pessoal, o Shiba Inu está com 6.1 bilhão de dólares de capitalização 369 milhões nas últimas 24 horas, 29% de queda desse volume tudo isso por causa do ecossistema, o drama da comunidade a comunidade lá no Twitter está incansável, uma briga maluca reclamando que Shiba Inu, Shibarium copiou uma blockchain já existente tá pessoal, isso está gerando em muitos problemas aí acabou levando o preço do Bonnie para baixo, levando o preço da Shiba Inu para baixo o preço do token Shiba Inu Boneswap sofreu um golpe em 16 de março, no dia de hoje em meio ao drama em torno da base do código de protocolo Shibarium camada 2 tá isso a galera tá falando que eles foram, que isso foi copiado tá, conforme a relata o testnetbet inicial Shibarium chamado de Pupnet foi lançado no final de semana e aí fala que eles copiaram um ID de uma blockchain que é a cadeia RIN e a testnet tá pessoal isso aí é muito preocupante esse tipo de cópia de código e a galera você sabe que como que a galera é a galera descobre tudo não adianta e aí isso pode ser um problema tá, os usuários estão brigando aí sobre isso tem notícia em outros sites também ó, o código de Shiba Inu copiou o RIN na developer aí a gente tem esse, essa problemática toda girando em torno dessa notícia todos os sites de notícias, mas os dois sites estão dando a mesma notícia e isso pode ser um problema se realmente Shiba Inu copiou o código desse, dessa, dessa outra blockchain tá, é, o desenvolvedor da rede Teste Fira e Shen e RIN Crispin refutou as alegações acima mencionadas sobre Shibarium robô com no código além disso o desenvolvedor disse que o código seria um código aberto portanto não teria sido um problema mesmo que a equipe da Shiba Inu tivesse copiado o código, tá então pode ser que realmente a equipe tenha copiado o código, tá o teste para RIN foi supostamente copiado pelos desenvolvedores do Shibarium de acordo com o usuário do Boni no Discord o usuário apontou o testnet público beta RIN na Shibarium compartilhava o mesmo ID de cadeia isso aí já é um escassel para a comunidade, tá pra mim não importa, eu vou dar a minha opinião agora eu vou emitir a minha opinião, tá pra mim não importa o blockchain que a Shiba Inu tá funcionando se a camada 2 funcionar e queimar o que ela promete queimar eu tô nem aí se ela tá copiando ou não eu quero é ganhar dinheiro, tá o problema é como a comunidade e o mercado vê isso Boni caiu 13%, Shiba Inu caiu uma boa parte o gás tá caindo também, então tá com problema por causa desse FUD, tá pessoal e aí ó, em meio a acusações de roubo do código preço popular do projeto de criptomoeda caiu 10% nos gráficos diários e liquidação descansada pelo FUD tornou alegações no entanto com o desenvolvimento da RIN colocando reivindicações para descartar a liquidação parece ter esfriado até porque o cara da RIN falou que o código dele é aberto e qualquer um pode copiar aí deu uma acalmada no mercado, nos ânimos do mercado, tá a gente tem que ter ciência disso, ficar tranquilos quanto a isso quanto preço de Shiba Inu, pessoal vou botar aqui a Shiba Inu o SDT dentro do gráfico deu uma bela derretida no dia de ontem Shiba Inu deu uma boa derretida quando começou essa confusão no Twitter mas parece que já estabilizou, tá pessoal então essa estabilizada da Shiba Inu pode fazer com que ela retome o preço diferente de algumas criptomoedas que já estão rompendo indo buscar o rompimento dos seus topos Shiba Inu continua dentro do seu canal de baixo e agora a gente tem uma formação de fundo desse canal já que ela veio para testar, eu vou fazer alguns ajustes no canal agora já que ela veio para testar esse topo e esse fundo provavelmente se ela ficar por aqui no meio do caminho ou ela vem testar aqui mais embaixo no fundo do canal ou ela vai ficar aqui pelo meio vai deixar uma espécie de fundinho aqui e vai voltar a subir ou vai andar de lado vai depender do como o mercado vai precificar isso de agora para frente, tá então a gente tem uma problemática porque a Shiba Inu faz um pivô de baixa volta a cair trabalha abaixo da média de 100, da média de 200, da média de 20, da média de 8, da média de 50 você tem o MACD caindo o estocástico caindo o RSI caindo cruzando para baixo eu vejo aí isso como um grande problema uma possível queda da Shiba Inu mesmo aí com os ânimos já acalmados, tá então vamos devagar para ver o que vai acontecer com a Shiba Inu para os próximos dias porque ficou mais perigoso operar ela agora nesse momento apesar de que eu sou buy hold, tá pessoal essa foi a minha análise da Shiba Inu para o dia de hoje se você gostou aproveita, deixa um like, seja inscrito do canal e lembre-se nada que eu falo aqui recomendação de compra ou de venda aquele abraço para vocês, até a próxima